O Forte da Graça em Elvas é o mais importante monumento nacional atualmente recuperado. Há mais de 20 anos que o Forte estava desativado e brevemente irá recuperar a sua grandiosidade e assumirá novas e modernas funções. O Forte pode agora olhar desempoirado do alto do Monte da Graça para a sua cidade, hoje património mundial. Orgulho. É com esta palavra que o Presidente da Câmara de Elvas descreve a grande intervenção feita numa das mais importantes construções militares do século XVIII em todo o mundo. E sinto um grande orgulho cada vez que aqui entra. Aliás, tenho dito mesmo isso aos elvenças, que ao fazê-lhe o convite para visitarem esta obra é para que eles sintam exatamente o mesmo orgulho que eu sinto. Costumo dizer que é a minha menina dos olhos bonitos. A grandiosidade do Forte sempre foi reconhecida e em Cadelvence há uma memória associada ao monumento. Às vezes o que vínhamos, já em termos até de namoro, vínhamos era dar uma visita até ao Forte para ver a paisagem, porque era uma paisagem muito bonita, ou seja, a partir do Forte, mesmo da parte exterior, tem-se uma vista panorâmica sobre a nossa cidade, que é lindíssima. E daí é as recordações que tenho. Nuno Mocinha está a viver um sonho. Sempre ambicionou ter nas mãos o destino da sua cidade. Desde muito pequeno, quando me perguntavam o que queria ser, eu sempre disse que queria ser político. E uma das vertentes era ser presidente de Câmara, ou seja, quando de facto cheguei à presidência da Câmara, consegui atingir um dos meus sonhos. A obra de recuperação do Forte ficará para sempre associada ao seu nome e será o marco da sua governação. Bom, é sem dúvida uma das obras que vai marcar qualquer mandato, ou seja, não é só o meu mandato. É bom recordar que esta obra, acima de tudo, é uma obra dos elvences e com certeza que os irá marcar a todos. Mais de 7 milhões de euros é o valor global da intervenção e musealização do Forte da Graça. Mas o valor global só em obra são 6,1 milhões de euros. Na sua globalidade, tendo a obra principal e depois as obras complementares que têm a ver com os acertos, com os parques de estacionamento e com as infraestruturas. A musealização pode rondar os 2 milhões de euros. O que quer dizer que mais coisa, menos coisa. Estamos a falar de 7 milhões e qualquer coisa. O Forte foi totalmente recuperado, respeitando os materiais de construção usados à época. O Forte foi completamente recuperado, tanto nos terraplenos como nos gláceos, foram todos limpos, as covas de lobo, foram limpas também aquilo que são as minas e as contra-minas e foi recuperado todo o Forte. E a maneira como foi recuperado foi utilizando os métodos tradicionais, ou seja, aqui não há um litro de tinta. Aquilo que podemos observar é cal. As memórias do Forte foram respeitadas e são agora conciliadas com as necessidades atuais. O Forte, inicialmente, era uma fortificação da defesa, depois passou a prisão e, ultimamente, até chegou a ser prisão política. O que quer dizer que ele teve vários intervenientes, vários atores e também sofreu algumas alterações conforme os usos que atende. E é exatamente aquilo que, no fundo, este projeto também teve em conta. Também teve que ser adaptado, mantendo aquilo que é a história, mantendo aquilo que é as vivências do Forte, mas adaptado aos dias de hoje. Com a abertura do Forte ao público, várias vão ser as suas valências e até novidades. Vai ter serviços educativos, ou seja, vamos querer que as crianças venham conhecer a nossa história, a história do Forte, no fundo, a nossa cultura e aquilo que nós podemos passar para as gerações vindouras. Por outro lado, também tem um centro de documentação, ou seja, que as pessoas podem vir estudar o Forte do ponto de vista científico. Para além disso, também vai ter animação, ou seja, vai ter que ter um programa cultural que anima o Forte durante o ano e alguns aspectos ligados, a musealização, por um lado, e também, por outro, as exposições, sejam elas de arte contemporânea, de pintura, de fotografia, ou seja, o que se quer é que o Forte seja efetivamente animado. E estamos também a ponderar abrir as portas do Forte a quem se quiser aqui casar, o que quer dizer que há de ser um momento único. O novo Forte da Graça vai também criar postos de trabalho. Logo desde o início, vamos ter que ter 22, excetoando os aspectos da limpeza, o que quer dizer que, direto ou indiretamente, no mínimo 30 pessoas, o Forte tem em permanência a funcionar. A partir de 27 de novembro de 2015, o Forte ganha nova vida e abrirá orgulhosamente as suas portas para dar as boas-vindas a todos os que queiram conhecer a sua história, descobrir os seus segredos e percorrer os seus inúmeros caminhos e labirintos. E aí E aí E aí Amém.